Vem comigo aqui no Balanço Geral, está preso o principal suspeito de invadir uma casa e estuprar uma adolescente de 15 anos. Crime que aconteceu na região noroeste de Goiânia. Olha aí, esse homem está preso, acusado desse crime aqui via internet. O delegado Wesley Silva, ele está, vai conversar comigo a respeito desse assunto. Doutor Wesley, boa tarde. Boa tarde. Bom, conta pra gente, ele foi preso onde e como é que ele agiu em relação a essa vítima? Bom, após a Polícia Civil tomar conhecimento acerca desse indivíduo, nós começamos a adotar diversas diligências, visando primeiramente identificar a autoria deletiva, porque chegou aqui o nosso conhecimento da Polícia Civil de que uma menor de apenas 15 anos havia sido violentada sexualmente em tese por um indivíduo desconhecido. Então, nesses trabalhos são de forma complexa, nós passamos a adotar medidas para filtrar, quais indivíduos aí daquela área praticavam atos análogos a este contra a violência de violência sexual. E a partir de então, nós chegamos até este indivíduo. Posteriormente, nós entramos em contato também com a Polícia Técnico-Científica, porque fizemos uma retirada de material biológico dele para fazer confronto com os vestígios encontrados no local dos fatos e foi confirmado após um confronto a coincidência de DNA. Esse indivíduo, logo após, temos a certeza ali acerca da suposta autoria deletiva. Verificamos que havia um extenso rol de crimes praticados por ele, como violação a domicílio, lesão corporal, roubos, diversos roubos, furtos, e ele praticando sempre com o mesmo modo desoperante. Neste caso, ele aproveitou o momento em que estava subtraindo os pertences de uma residência e viu que no local havia uma adolescente de apenas 15 anos de idade. Então, naquele momento, além da subtração que ele estava realizando ali na residência, ele, de forma muito reprovável, perpetrou atos de violência sexual, amarrou essa menor e acabou satisfazendo a sua lascivia. Ou seja, ele praticou esse estupro durante um roubo? Exatamente. Inicialmente, ele tinha entrado na casa ali para fazer um furto da subtração dos bens e aí, no decorrer deste ato, ele viu a menor, chegou, inclusive, de uma forma muito audaciosa a almoçar na residência, viu um cadarço e desamarrou, tirou o cadarço do tênis e ficou aguardando a menor acordar. Então, e esse ato dele, perpetrado em face dessa vítima, ele não foi isolado, porque ele já foi investigado, foi preso, inclusive, por estupro e roubo. Praticou no mesmo ato em face de uma outra vítima, uma mulher, desses dois crimes, e crimes este que ele, inclusive, já estava preso. Delegado, diante de um exame de DNA, quer dizer, não tem nem como o camarada negar, né? Exatamente. A polícia civil, como sempre sedimentado, ela adota as mais diversas posturas para realmente atender tanto os direitos fundamentais da vítima, inclusive do investigado, conforme a determina a legislação. Porém, neste caso, nós expusemos o rosto desse indivíduo justamente pela possibilidade dessa reiteração delitiva pretérito, ou seja, deve ter feito outras vítimas, porque ele adota o mesmo modo desoperante e ele sempre busca mulheres vulneráveis. Porque, em um caso, por exemplo, ele entrou numa residência, tem um registro disso, que ele viu que existia um homem dentro daquela residência, e ele não buscou ali perpetrar nenhum ato sexual em face desse homem. Ele simplesmente ficou ameaçando ele com uma faca e evadiu do local. Isso demonstra que ele realmente tenta aproveitar desses momentos de descuido. Nesse caso, por exemplo, ele entrou por uma janela que estava entreaberta, e quando ele verifica que a vítima está vulnerável, não tem ninguém ali, além dos crimes patrimoniais, ele ainda perpetra crimes contra a dignidade sexual dessas vítimas. Então, caso existam novas vítimas, caso mulheres tenham sido violentadas por esse indivíduo, ou outras pessoas em que ele tenha arrombado a casa e tenha pego ali algum elemento que possa caracterizar, individualizar esse homem, é muito importante que as pessoas venham até a Polícia Civil, venham até a DPCA, denunciar justamente para procedimentalizar, fazer os devidos encaminhamentos e encaminharmos ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis, como neste caso a prisão preventiva. Olha aí, caso você tenha sido vítima, seja de furto, de roubo, até de, quem sabe, um crime sexual, procure a polícia, procure a DPCA para você denunciar a ação desse criminoso. Quanto maior o número de vítimas e pessoas que procurarem, mais chances tem dele continuar na cadeia.